Esse formato do Inovar é um parto fora do eixo, que é todo feito online, ele traz muita agilidade, é um projeto que acaba sendo mais barato, mas a gente precisa considerar que há algumas desvantagens. A gente traz conteúdo do Brasil inteiro, mas olha só, agora eu vou sentir falta do bolo de rolo, da cartola, junto com um cafezinho aqui em cima da mesa para conversar com o Pernambuco e a paisagem da Veneza brasileira. Isso a gente consegue resolver na edição, coloca lá uma imagem de um sobrevoo sobre o Marco Zero, onde o rio Capibaribe encontra o mar, pode até dar um sobe-sonzinho de um frevo para entrar no clima. E aí a gente fala do Porto Digital, fala desse lugar que tem uma cultura fantástica, o orgulho recifense, que eu sou fã. Enfim, é um dos ecossistemas brasileiros mais respeitados do país e é de lá a nossa entrevistada. Quer dizer, ela nasceu em Santa Catarina, mas você vai ouvir o sotaque. Ana Oriarte é professora de graduação de futurismo e de novos negócios, mentora de programas de inovação como o Startup Weekend, Hackathons e Startups Brasil Conecta. Líder de comunidade da Manguesal, que é uma comunidade de startups lá do Recife. E além disso, é fundadora de uma edtech chamada Happn. Tá certo, Ana? Oi, Patrícia. Tudo certo. Que bom. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. E aí eu queria saber de você, você está aí no Porto Digital. A sua empresa nasce aí. É esse fervo mesmo com a tecnologia no Recife? Ou de longe a grama do vizinho é que parece mais verde que a nossa? Não, é que tem realmente um ambiente que é muito pulsante, acontece muita coisa ao mesmo tempo. O Porto Digital, para quem não conhece, é o maior parque tecnológico urbano da América Latina. Então a gente, de fato, tem um grande marco de desenvolvimento e inovação, empreendedorismo e startups aqui em Recife. E aí me conta aqui, o que é a Happn? Para a gente começar a entender o seu negócio. Legal. A Happn é uma edtech, então uma startup que tem o foco principal em educação. E a gente tem um foco muito grande no desenvolvimento de soft skills, né? No desenvolvimento de habilidades comportamentais. Que a gente entende que muitas vezes a formação tradicional dos alunos, né? Tanto em graduação, mestrado, doutorado, até ensino médio. Ela forma para habilidades técnicas. Então se você faz um curso de engenharia, por exemplo, como é o meu caso. Você aprende ali um grande acervo de ferramentas e habilidades técnicas. Mas você não tem uma formação comportamental. E a gente sabe que principalmente hoje, na fase de trabalho, onde as coisas têm um nível de mudança muito grande, a gente precisa de uma formação complementar ali em habilidades comportamentais. E aí olhando um pouco para essa demanda, a gente criou essa startup. É uma plataforma ou é uma plataforma de cursos? O que é exatamente? Como é que a gente entra em contato com esse conteúdo? Hoje, especificamente, a gente tem um produto principal que se chama Quark. Que é um aplicativo, né? Então você acessa ali de forma mobile. E ele é voltado para jovens. Então pessoas de 15 a 25 anos. E aí é um aplicativo que instituições de ensino. Ensino técnico, tecnólogo, graduação, enfim, mestrado. Podem adquirir. E aí os alunos têm acesso a essa plataforma através da instituição de ensino. Então a gente, de fato, tem um quê de formação educacional, de fato, que está ali casadinha com a formação técnica dos alunos. E aí falando dos desafios de empreender fora do eixo, que tipo de apoio aí em Recife você conta, por exemplo, no Porto Digital? Você sente realmente que esse ecossistema contribui para o desenvolvimento da sua startup? É, com certeza, né? Quando a gente fala de um ecossistema, né? Ele é formado por vários diferentes agentes. Então a gente tem startups, parte tecnológica, incubadora, aceleradora. E aqui em Recife, a gente tem um ecossistema muito rico. E aí quando a gente fala isso, quer dizer que a gente tem muito desses atores, né? Então se você está criando uma startup, você quiser participar de um programa de desenvolvimento, como foi o meu caso, né? De desenvolver negócios. Você tem ali uns programas que tanto o Porto Digital, o Sebrae, que também é um player muito forte aqui de Recife, oferece. Então fazer parte de um ecossistema que é tão rico, com certeza foi uma virada de chave para o nosso negócio, que muitas vezes negócios, startups que nascem em outros ecossistemas, em outros estados, né? Cidades que não têm um ecossistema de inovação tão desenvolvido, sofrem um pouco mais do que a gente. E aí em paralelo, falando aí de toda essa atuação que você tem, o Manguesal, que é essa comunidade, é uma comunidade de startups independente do Porto Digital. Quer dizer, você no Recife tem opções, né? Para, quer empreender, você pode procurar desde o Manguesal até o próprio Porto Digital para buscar apoio? O Manguesal é a nossa comunidade de startups local. Eu sempre digo que quando a pessoa está chegando no ecossistema, é o primeiro local que ela tem que buscar, porque, de novo, cada agente do ecossistema, ele tem um objetivo e uma função diferente. E a Manguesal é esse grande player que entrega para os empreendedores todas as oportunidades que estão acontecendo no ecossistema. Então, se você é um empreendedor de stage que está procurando ali um programa do zero por um, como a gente brinca dizendo, a gente vai saber indicar os programas, tanto do Porto, quanto do Sebrae. Se você é um empreendedor que já tem um produto desenvolvido, já tem um VP e talvez precise de um financiamento, a gente também sabe indicar quais são os editais, quem são, tanto o edital de fundo perdido, quanto de aceleradora, quem são os programas que você pode... Então, a Manguesal tem esse grande papel de abraçar, digamos assim, empreendedores que estão em diversos níveis de desenvolvimento empreendedor. E me conta uma coisa, Ana, como é que é a atuação ou a participação das mulheres? Você que circula tanto pelo ecossistema e pela própria comunidade Manguesal, as mulheres estão presentes, estão ganhando mais relevância aí entre os empreendedores? Cada vez mais a gente vê que essa é uma pauta que é levantada e a gente tem, sim, representatividades femininas de mulheres nesses diversos âmbitos e nesses diversos players do ecossistema, mas é óbvio que se a gente fizer e tiver um olhar bem crítico e numa reunião ou num meetup, num evento, a gente olhar, passar o olho assim por cima, a gente vê que a maioria esmagadora são homens, não tem nem o que usar de base de comparação. Mas sim, eu vejo como muito positivo, eu vejo como muito vivo, inclusive, aqui no ecossistema, esse movimento de tentar atrair tanto mulheres, olhando para mulheres empreendedoras, então, por exemplo, aqui no Porto, a gente tem um programa que se chama Mais da Minas, que é exclusivo de formação de mulheres empreendedoras. E aí a gente tem um olhar totalmente diferente, para os negócios, para as necessidades. Eu já fui coordenadora, inclusive, de uma turma dessa, e uma coisa que a gente brincava na época, dizendo que um projeto que talvez não fosse aceito num outro programa de incubação tradicional, porque as pessoas que estão julgando aquele projeto, talvez olhassem para aquilo ali e não entendessem a necessidade de um projeto daquele num programa especificamente para mulheres, que aí todos os jurados, os mentores, todo mundo que participa são mulheres, a gente olha e vê mais relevância naquilo, sabe, consegue ter um olhar diferente. Então, existem sim muitos programas, muitos meios de incentivo, mas estamos longe ainda de chegar numa equidade de gênero ali, de alguma forma. Me diz uma coisa, tem algum livro, algum podcast, um filme que você esteja, tenha assistido, que você acha interessante de indicar, que você é relacionado a negócios? Tem um livro que chama O Lado Difícil das Coisas Difíceis. É um livro antigo, ele não é muito best-seller, não, mas é um empreendedor, já fundou vários negócios nos Estados Unidos, no Canadá, e ele conta só os erros dos negócios dele, todas as coisas que deram errado, todas as decisões, todas as sociedades, enfim, contam tudo o que deram errado, e é um livro extremamente interessante, porque muitas vezes, quando a gente lê livros de negócios, a gente tende a se inspirar na parte positiva, tudo mais, e óbvio, a inspiração é super importante, mas também é muito interessante olhar o que deu errado, até como lição aprendida. Então, esse livro é um livro que eu acho bem legal, assim, muito interessante. Eu acho que dá um conforto a gente ver que os outros erram também, porque o empreendedor, ele tem muito disso, erra todo dia, né? Você tem algum erro para compartilhar, alguma lição que você tem aprendido a partir de algum deslize? Conta aí, abre seu coração. Uma coisa que a gente está passando um pouco agora, eu acho que é ter uma visão mais de longo prazo, assim, sabe? Às vezes, quando a gente está, principalmente em um período, saindo de um período, né, que a gente está saindo agora, que era de desenvolvimento de produto, a gente tende a olhar muito a nossa necessidade agora, dessa semana. E aí, às vezes, a gente toma algumas decisões que, caramba, agora a gente tomou, mas daqui a três meses, isso vai ser uma coisa que vai prejudicar, porque a gente, enfim, tomou alguma decisão que, talvez a gente, se tivesse olhado um pouquinho para o médio prazo, a gente teria segurado ou resolvido ter algum outro problema. Então, acho que, óbvio, né, quando a gente fala de startup, as coisas mudam muito rápido, enfim, às vezes a gente, de fato, tem que tomar decisão para resolver o problema naquele dia. Mas acho que ter essa visão de longo prazo e qual é a consequência que isso vai me trazer, acho que é uma lição aprendida que eu já ouvi muita gente falar, mas talvez não tenha colocado tanto em prática, mas, enfim, agora aprendi. E aí tem um outro livro que eu estou lendo agora que chama Dar e Receber. E ele fala muito sobre, um pouco disso que a gente está falando até agora, que é essa convivência em ecossistema, né? Esse lance de você entender como é que você pode contribuir para um ecossistema e aí também receber alguma coisa em troca disso, então ele é bem interessante também. Acho que pelo que, pela sua atuação aí no ecossistema e nas comunidades, está claro que você já faz isso na prática, né? O tal do give back. Isso, exato. Exato. É super importante, né? Uma coisa que a gente... Pode falar. Posso? Uma coisa que eu sempre digo é que se eu... Eu conheci o ecossistema através da Manguesal, né? Que é a nossa comunidade de startups quando outras pessoas tocavam a comunidade. E aí eu sempre digo que quem sabe eu torcer a pessoa que organiza as ações da Manguesal hoje para que lá na frente outra Ana, né? Outra pessoa, outra empreendedora possa conhecer também o ecossistema e aí quem sabe empreender, criar um negócio. Então, é de fato um give back. Querida, muito obrigada e parabéns aí pelo seu trabalho. Muito sucesso para você, tá? Obrigada, obrigada, Fátima, obrigada pela oportunidade. A próxima vez só com bolo de rolo aqui em cima da mesa. Sim, ó. É presencial. Um grande beijo. Valeu. Tchau, tchau.